Está de volta a única esperança Um homem simples, que gostava da terra, do cheiro do povo, do asfalto e de trabalhar Empresário bem sucedido, mas foi na política que buscou contato com a massa Em 92 entrou para a política em busca dessa realização que faltava em sua vida Governou o município por 4 anos e implantou uma metodologia de trabalho nunca visto antes na história de Itaituba O amor com o povo foi à primeira vista e logo aconteceu um casamento que gerou seu segundo mandato em 2001 A ligação com seu povo era tão intensa, por onde passava arrastava multidões e todos queriam abraçá-lo Homem de personalidade forte, mas que se emocionava com coisas tão simples Eu considero só normal esse negócio de prefeito No trabalho fiscalizava tudo e trabalhava sempre com metas definidas E sempre nós nos comprometemos, assumimos compromisso em cima de palanque com o povo de Itaituba E você pode ter a certeza que eu irei trabalhar e trabalhar muito, muito mesmo O nosso ideal é 100 quilômetros de rua até 28 de dezembro Não é a eleição que vai fazer nós pararmos O nosso ideal é esse, se der mais nós vamos tentar fazer mais Mas pelo menos os 100 quilômetros nós queremos deixar pronto até o fim do nosso mandato A saga de Vilandifreire no Alto Tapajós começou na década de 80 Quando chegou nesta região, implantou seus negócios, prosperou montando um verdadeiro império Ficou conhecido como um dos maiores vendedores de combustíveis da América Latina Entrou na política e foi eleito por duas vezes Sendo que seu segundo mandato não concluiu Faleceu em 18 de agosto de 2002 Virlande transformou-se em uma lenda Amado por muitos e odiado por outros A cidade parou Seu povo foi às ruas e também chorou O sentimento era que a cidade tinha ficado órfão Dez anos depois, a lembrança de Virlande Freire continua no coração dos seus amigos e de sua família De 18 de agosto de Virlande Talvez seja a pessoa mais suspeita para falar sobre o Virlande Mas ele deixou um legado muito grande de trabalho De um homem coerente, de um pai de família E acima de tudo de amigo São dez anos, são dez anos de saudade desses amigos, do povo de Itaituba E eu posso dizer, até que os adversários sentem saudade dele Porque ele era um homem público Ele sabia tratar o povo Ele tinha aquela responsabilidade Virlande não morreu Ele não era apenas um tio para mim, era um pai O pior dia para ele da semana era domingo Porque no domingo muita gente não ia na casa dele Ele gostava de estar no meio do povo Não é isso? Então a gente fica gratificado de ver Que são dez anos Que para nós, com um filho, parece que foi ontem Não só para nós, mas para o povo de Itaituba também Um líder humano Que alguns tentam, mas não conseguem ser iguais Uma das coisas É que o Virlande Muitas vezes conversando com pessoas de um nível bem superior Ele tinha tanta confiança em mim Que ele dizia assim Olha, dentro da minha empresa Se o Dede fizer errado, ainda está certo Então, isso é uma coisa que não pode se esquecer Que um patrão do tipo dele Com uma grande... Que era o movimento Tudo que ele tinha aqui era muita coisa E ele dizia que dentro da empresa dele Se eu fizesse errado, ainda estava certo Então, é uma palavra que Precisava ter muita confiança Para falar uma palavra dessa Quero agradecer a Deus Por ter colocado esse homem na nossa vida Nas nossas vidas Na vida da minha família Na vida do povo de Itaituba E agradecer ao povo de Itaituba também Pelo carinho que sempre teve por ele, sabe Que sempre o respeitou O amor Agradecer muito Por esse amor Do povo para o Virlande Freire Primeiro que Virlande foi um homem que marcou essa região Dez anos e se fala o nome dele até hoje Com a mesma referência De líder De pessoa que trabalhou para esse desenvolvimento Que gostava de Itaituba Que era uma qualidade muito semelhante A minha em relação a Itaituba E principalmente uma pessoa que se preocupava com o povo Que trabalhou para este povo Que queria ver este povo feliz Então, o legado de Virlande Eu já disse isso há dez anos atrás Nós tínhamos uma Itaituba antes de Virlande E uma outra Itaituba depois de Virlande Virlande representou para nós, Itaitubense Uma nova etapa Uma nova era de política em Itaituba Por quê? Porque antes as pessoas entravam falando que iam fazer isso, fazer aquilo E não fazia E o Virlande disse Eu quero entrar Queria oportunidade que o povo me desse de entrar Para ver o que eu podia fazer por essa cidade Simplesmente ele fez 150 quilômetros de asfalto Rapidamente E com o tempo Essa confiança que o povo se tornou amor O povo amou Virlande Freire Que isso é muito importante numa política Quem assistia ele no dia a dia Quem estava com ele Até não fechava o caixa dele Ele não aceitava o computador Não era nem na máquina Ele fazia tudo na mão Nem na máquina de calcular E ele pegava Então Era uma particularidade que era só dele E uma das coisas que eu achava mais interessante no Virlande E eu sempre também digo isso Que quando você discutia sobre avião Ele entendia Quando você discutia sobre asfalto Ele entendia Sobre construção Ele entendia Qualquer assunto que você Fosse debater com ele Ele entendia Então Se você fosse ver Qualquer assunto relacionado à prefeitura De obra De que o que fosse relacionado A qualquer coisa Que você fosse debater com ele Ele entendia do assunto Ele discutia Engenharia com o engenheiro Ele discutia medicina Com o médico Ou seja Com qualquer profissional Ele Com o pouco estudo que ele tinha Ele discutia o assunto Ele debatia o assunto Um fato que me chamou muita atenção Foi essa redação Em homenagem ao Virlande Freire Escrita por uma aluna Alguns anos atrás E eu guardei E resolvi E a busca Atrás Dessa pessoa que escreveu Nós vimos encontrar A Vívia Ramalho Vívia Essa poesia Essa letra é sua? Com certeza é minha Eu conheço Logo de primeira Como é que foi essa redação? Como é que você teve a inspiração Para fazer essa redação Essa poesia? A nossa professora Na época Ela pediu para a gente Fazer uma redação A respeito de alguém Que influenciasse Na história da cidade Aí eu pensei Em várias pessoas E aí como o Virlande Freire Foi uma das pessoas Que mais influenciou Na história da nossa cidade Eu resolvi falar Sobre ele Era um trabalho escolar então? Sim Como é o nome da professora? Paula Thaís E a escola? Centro Educacional Pequeno Polegar E você consegue declamar Uma estrofe dessa poesia Para a gente? Sim Então vamos lá Virlande Freire Foi ele quem ajudou a cidade Para crescer e gerar prosperidade Foi uma lenda para nós Foi Virlande Ele foi a nossa voz Se esforçou para Itaituba construir Fez muita estrada Para o povo ir e vir Escreveu a história De um lugar se desenvolvendo Cuidando aqui Para que um bom lugar E sejamos vendo Para nós Ele é um herói Não porque foi prefeito E nem porque assinou para nós Foi porque o que tinha feito Foi orgulho para o povo do Tapajós Mas nosso herói Sua jornada concluiu Foi embora E para cima subiu A notícia deixou muitos inconsolados Mas ele foi Porque sua hora já tinha chegado Nossa Você é poetisa Parabéns Você tinha quantos anos Na época que escreveu Da hora que vir Quando Virlande morreu Você tinha apenas 4 anos Sim Na época que escrevi Eu tinha apenas 12 anos de idade 12 anos E eu já sabia muita coisa A respeito dele E hoje você estuda Está estudando? Sim Qual série que você está fazendo? Eu já estou no primeiro ano De cima de médio Aonde você estuda? Estudo na escola Centro Educacional Anchieta Agora você vai ficar conhecida Lá na escola Com certeza olders Pres pojawsem o vídeo E como fizeram Da hora que tiveram E as notícias Por favor E as notícias 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 Obrigado.